Seja bem-vindo ao QuizPatch! Vamos começar? 10 curiosidades sobre gatos que talvez você não saiba É a raça de gato mais popular nos Estados Unidos Qual a média de vida de um gato doméstico? 11. Quantos músculos os gatos têm nas orelhas? 12. Qual é o nome da membrana extra no olho dos gatos? 13. Qual é o menor gato selvagem do mundo? 14. Quantos dentes permanentes os gatos possuem? 15. Qual é a raça de gato conhecida por sua falta de pelo? 15. Qual é o nome do comportamento dos gatos de amassar com as patas? 16. Qual é o maior gato selvagem do mundo? 16. Qual é a velocidade máxima que um gato doméstico pode atingir? 16. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários e nos siga em nosso canal!